A Associação Parkinson Paraná faz neste fim de semana um bazar de importados com a venda de mercadorias aprendidas pela Receita Federal e o objetivo é arrecadar recursos para a manutenção da entidade que atua já há 23 anos em Curitiba, atendendo cerca de 800 pessoas em Curitiba e região metropolitana.